Bem-vindo ao meu canal apaixonado por animes! Imaginem um personagem sem sorte, humilhado, rejeitado, amaldiçoado, fraco, indefeso, mas por algum motivo escolhido por uma garotinha matadora de dragões. Para fazer parte de seu grupo para este garoto, que só conhecia sua maldição leonica, se torna sua heroína, mas por um acaso do destino o protagonista vê a sua heroína ser aniquilada bem diante de seus. Olhos Ragnas sem poder fazer nada entra em um estado de muita raiva, despertando assim um poder tão imenso e tão overpower que até mesmo o deus. Dragões vai ter medo deles sobre este anime que vamos. Falar hoje eu sou o Rodrigo, já deixa o like, inscreva-se no canal, deixe um comentário falando o que acharam e lembrando tento deixar o menos de spoiler possível sem mais delongas, bora para o vídeo. O anime já começa com um homem maduro aniquilando todos os dragões que veem pela frente um após o outro com um poder muito overpower, mas para este homem seu poder ainda não era o suficiente ele queria. Mas muito mais poder e sim ia matando os dragões pedindo mais e mais poder enquanto isto nosso protagonista acorda de seu sonho Ragnas se depara em frente a um dragão onde ele toma uma surra do dragão. Quando o dragão vai dar o golpe final em Ragnas aparece a leal aniquilando o dragão com apenas um. Balançar de sua espada destruindo facilmente o dragão então Leonica brinca com Ragnas dizendo que ele precisa ter mais cuidado Ragnas agradece Leonica por tê-lo salvado mas Leonica fica brava com ele por ele não agradecer direito assim. Ragnas se ajoelha e passa a mão na cabeça de Leonica afinal Leonica e uma criança de 12 anos apesar de ser uma caçadora prodígio de dragões ainda assim. E uma menininha assim Ragnas e Leonica voltam para a cidade indo direto a guilda comer algo tomar alguma coisa onde. Nosso protagonista e humilhado por outro vetureiro e nesta parte que ficamos sabendo que aqueles que assumem missões para matar dragões que ameaçam as pessoas e ganham a vida fazendo isto são chamados. De caçadores de dragões ficamos sabendo também que a Leonica e maior matadora de dragões em números na guilda Leonica e Ragnas estavam comendo e bebendo até um vetureiro começar a humilhar o Ragnas que fica. Sem entender nada Leonica também fica sem entender nada então o vetureiro abusado levanta e vai até Ragnas falando altas bobagens para o proto então Leonica levanta da mesa com sua espada em mãos. Aponta para o valentão que cai no chão sentado já todo mijado de medo com as perninhas. Tremendo de medo então Leonica faz um discurso então Ragnas e Leonica vão para a posada dormir mas Ragnas espera Leonica. Dormir para ir para seu treinamento no meio da floresta e quando aquele homem maduro aparece para o nosso protagonista transparente como um fantasma dizendo você vai perdê-la e quando ele tem uma visão do futuro a cidade toda em chamas todos indo para os pés juntos e Leonica sendo literalmente dilacerada sem dó nem piedade. E quando Ragnas acorda de seu sonho chorando desesperado confuso sem saber se um sonho ou não então ele escuta outra vez a voz dizendo a hora está próxima então dias se passa e Ragnas sempre tenta o mesmo. Sonho até que ele começa a acreditar que o sonho e real Leonica e Ragnas vão até a guilda mas não trabalhos porque os dragões não estão aparecendo então à noite Ragnas treina mais e mais até cair de sono. Na rua mesmo mas inútil seu poder não aumenta em nada então mais uma vez ele escuta. Aquela voz dizendo você vai perder ela então Leonica vê aqui Ragnas está estranho e pergunta o que está vendo Ragnas responde. Que queria fazer algo para ajudá-la não só ser um fardo para ela neste mesmo tem Ragnas começa a ter lembranças do seu passado quando os pais dele foram comidos pelos dragões ele sobreviveu seus tios adotaram. Ele também foram comidos só ele ficou vivo até um homem rico adotou Ragnas mas também teve um final infeliz só Ragnas ficou vivo por isto ele acha que tem uma maldição então Leonica fala o motivo que escolheu. Ragnas como companheiro porque ela viu que ele tinha talento que um dia ele seria muito forte até este dia chegar ela protegeria ele depois de uns dias Ragnas e Leonica estão na guilda todos estão em pânico porque descobriram que os dragões estão se juntando e já tinham derrubado-a. Cidade de Dona Perrui estavam se dirigindo até a cidade do nosso protagonista quando Ragnas vai fala para Leonica vamos correr eles sentem um enorme. Presença em questão de minutos a cidade toda estava em chamas havia uma horda de dragões queimando tudo Ragnas desesperado avisa para Leonica para fugir mas Leonica fala para Ragnas se acalmar pois na cabeça. De Leonica nem um dragão e mais forte que ela e vai enfrentar a horda de dragões Ragnas desesperado ainda pega sua armadura e sua espada e vai atrás de Leonica para tentar salvar ela correndo pelas ruas em chamas. Neste mesmo momento aparece outra presença muito mais heterorizante e muito mais maligna que a outra Ragnas encontra este ser maligno mas com tanto medo ele se esconde atrás de uma casa esperando uma oportunidade de poder atacar este ser e quando ele vê é que este dragão é o mesmo de seus. Sonhos o que provavelmente vai aniquilar seu herói mesmo tremendo as perninhas Ragnas ataca pelas costas mas não tem efeito nenhum. Dragão quebrando a espada de Ragnas no meio e ai que descobrimos que ele é um dragão superior. Jogando Ragnas com as chamas no lago sem nenhuma chance para Ragnas chegando na cena a Leonica já matando um dos dragões mandando o aventureiro ali ir salvar Ragnas no lago Leonica com muita raiva fala para. O dragão superior que vai transformá-lo em Katsup e sim uma batalha sangrenta começa enquanto isto Ragnas funda mais e mais no lago entrando em um tipo de transe e ele encontra aquele homem mistério lá do início. Vocês lembram o cara começa a falar que Ragnas lida nojo culpando ele por idólatra. Uma garotinha sugando dizendo que se Leonica fosse realmente importante para ele ele deveria ter ficado mais forte. Para protegê-lo o homem mistério começa a falar que esta forte agora muito mais forte que poderia vencer os monarcas dragões que agora poderia proteger tudo o que perdeu ai cai de joelhos dizendo que não sobrou nada. Para ele proteger então Ragnas pede o poder dele para ele ai que sabemos que homem maduro e misterioso e na realidade Ragnas do futuro então Ragnas do futuro aceita passar seus poderes para Ragnas do passado. Então seu corpo começa a entrar em colapso já fora do lago salvo por um aventureiro seu corpo estava reagindo a tanto poder neste mesmo momento na batalha insana de Leonica com o dragão superior Leonica estava. Em desvantagem mais cansado o dragão superior está tranquilo na luta e quando Leonica comete o erro de perguntar se o dragão superior é o deus dos dragões ele entra em fúria dizendo que uma blasfêmia comparar ele com o deus dragão de todos superiores ele e o mais fraco e já senta a bicuta na Leonica falando seu nome Grimvelt falando que ele e o décimo assento do sangue da asa tem 16 dragão acima dele ainda. Quando o dragão superior vai dar o golpe final na Leonica ele sente uma presença terrorizante e logo para o ataque olhando o que seria neste momento ele vê toda sua horda de dragões indo de base e ele fica. Sem entender o que está acontecendo então ele entra em fúria por não acreditar que está com medo de um humano e se transforma completamente em sua forma verdadeira mas sem nem mesmo perceber que em um instante Ragna já estava em sua frente o aniquilando facilmente com apenas um golpe e assim. Nasceu o ceifador de dragões. Espero que tenham gostado tentei fazer uma sinopse com menos spoiler possível para que vocês possam entender um pouco deste maravilhoso universo deste anime Ragna Crimson Este um capítulo foi muito bom o anime tem tudo para dar certo com um pouco de drama um leve toque de comédia com um protagonista. Overpower sem muita frescura. Um muito obrigado a todos nos deixe um like inscreva-se no canal deixa seu comentário e nos ajudem a chegar a 500 inscritos seria bom demais fiquem com Deus e até a próxima aventura. O que é 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 E aí